Olá a todos sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal o pulo do gato é hoje eu venho trazer uma curiosidade né não só dessa máquina que essa máquina é uma uma Singer facilita né Pro 4423 mas todos os outros modelos da Singer e o gin modelos mais atuais né que usam essa haste de engate rápido da sapatilha é interessante o detalhe existente nessas hastes né é uma coisa que vai simples e que vai surpreender vocês mas antes de abordar esse assunto eu queria apresentar para vocês uma novidade aqui no canal o curso de mecânica de máquinas de costura industrial e doméstica curso com 10 módulos em apostilas vídeo aula e suporte via WhatsApp quem quiser adquirir é só clicar aqui na imagem que está aparecendo no vídeo agora que serão é direcionados para a apresentação completa do curso garanto a vocês que ao concluir o curso de mecânica de máquina de costuras vocês estarão apto a consertar seu próprio equipamento ou então ganhar uma renda extra consertando máquinas de costura domésticas industriais na sua cidade e região bom gente voltando agora nosso conteúdo quero que vocês peçam atenção agora nesse detalhe dessa haste ela tem certeza que você já observaram esse adesivo na no calcador da sua máquina mas não sabe qual função para que serve né é o porquê desse adesivo branco aqui no calcador da máquina nesse vídeo a gente vai desvendar esse mistério tá bom gente é simples é muito simples mas muito eficaz é observe agora o furo né onde passa a linha na agulha quando quando a gente coloca ela de frente a essa face da branca do adesivo a gente consegue ver a silhueta total da do furo da agulha onde passa a linha né a gente tem uma visualização muito claro olha que facilidade passar a linha né rapidinho e fácil porque a gente tem essa visualização mais clara é pelo contraste né da agulha com o papel branco atrás porque se a gente colocar essa essa agulha né agora a gente vai colocar ela fora do adesivo olha para você ver a gente não vê a silhueta do furo porque a gente não tem um contraste né de da agulha com o papel branco a gente tem uma parte escura atrás da agulha então a gente não consegue identificar né o furo com clareza e dificulta passagem a gente confunde né a o furo né com com outras outras cores que tem atrás com outros contrastes que tem atrás então a gente não consegue ter uma clareza agora colocando ela em frente ao adesivo branco a gente consegue ter uma clareza né a gente consegue ter uma definição mais 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 fácil maior do do furo da agulha pela pelo contraste que tem agulha com esse adesivo branco certo gente então fica muito mais fácil passar a gente não fica perdendo tempo né é claro que nem aqui a sua massa sua máquina tem um passador de linha automático você não vai precisar né é que é ficar esquentando a cabeça quebra-cabeça com passar a linha a manualmente né porque o passador te dá uma agilidade bem maior certo queria pedir a vocês né que curtem nesse tipo de conteúdo que de uma forma ou de outra são favorecidos pelos vídeos que posso né pudesse achar o like e se eu gostei inscreva-se no canal ative o sininho das notificações deixe seu comentário que teria o prazer de responder qualquer dúvida tá bom e mais uma vez eu quero apresentar né a loja virtual Roma máquina de costura vinculada ao canal lá você encontra tudo para costura tá bom tá e esse calcador gente eu tenho também na loja Roma máquina de costuras essa máquina também facilita pro 4423 também tenho lá disponível né na loja virtual quem quiser tá adquirindo eu vou deixar o link na descrição e o que mais vocês precisarem bom gente chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal era isso que eu queria apresentar para vocês nesse vídeo espero que tenham gostado desse conteúdo eu sou João Marcio né técnico de manutenções de máquina de costura e este é o canal o pulo do gato eu tenho certeza que foi um vídeo curto foi um vídeo rápido mas tem certeza que respondeu né a pergunta de muita gente matou a curiosidade de muita gente sobre esse assunto obrigado a você que ficou até aqui que chegou até o final do vídeo e até o próximo vídeo e fiquem com Deus